Este é o povo que vai morar no céu, quem este povo, que povo é este, este é o povo que vai morar no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, com Jesus lá no céu, quem este é o povo que vai morar no céu. Este é o povo que vai morar no céu, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, com Jesus lá no céu. Vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, vai morar, com Jesus lá no céu. Oh, Senhor, manda poder, Senhor, manda poder Oh, pera, maravilha, faz milagre aparecer É praém de um inimigo, maciza os que crê É reino, povo, santo, e o Senhor manda poder Oh, Senhor, manda poder, Senhor, manda poder Oh, pera, maravilha, faz milagre aparecer É praém de um inimigo, maciza os que crê É reino, povo, santo, e o Senhor manda poder Oh, pera, maravilha, Senhor, quando há em lá Põe um anjo em cada porta e outro no ar Põe um anjo aqui, Senhor, põe um anjo em cada porta e outro no ar Tu és maravilhoso, Senhor, tu és maravilhoso, Senhor Onde Deus está, o mal tem que sair que é Onde Deus chegou aqui 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 Glória a Deus, aleluia Louvado, exaltado, agradecido seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo Eu cumprimento o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Bate palma para Jesus, povo de Itabipoca Oh, glória a Deus, aleluia Vou louvar nesse instante Apretar nesse instante para louvar